A Toyota quer manter o bom desempenho nos segmentos de picapes médias e utilitários esportivos. Para isso, já está comercializando as linhas 2015 da Hilux e do SW4, que trazem algumas novidades. A picape média ganhou duas versões. A Limited Edition, a diesel, cabine dupla 4x4, traz de série Santo Antônio, rodas de liga leve pretas, aro 17 polegadas, capota marítima, detalhe no para-choque dianteiro que sugere um quebra-mato e soleira das portas e tapetes personalizados. Tudo isso por R$ 155.650. A outra versão, SRV 4x2 com motor flex e câmbio automático, vem equipada com câmera de ré, TV, DVD e GPS, por R$ 99.900. Já o SW4 ganha a versão SR Flex de 7 lugares por R$ 122.280. E a topo de linha, SRV Diesel, com o mesmo número de assentos, mas agora com acabamento interno preto, sai por R$ 189.600.